Me amai, você bombeiro, me amai, você bombeiro, Eu não vi o bombeiro não, o bombeiro é a bar do fogo, Anda com a morte na mão, anda com a morte na mão. Aí guarda, outra parte. Minha mãe, você bombeiro, minha mãe, você bombeiro, Meu filho, bombeiro não, o bombeiro apaga o fogo, Anda com a morte na mão, anda com a morte na mão. Minha mãe, você bombeiro, minha mãe, você bombeiro, Meu filho, bombeiro não, o bombeiro apaga o fogo, Anda com a morte na mão, anda com a morte na mão. Minha mãe, você bombeiro, minha mãe, você bombeiro, Meu filho, bombeiro não, o bombeiro apaga o fogo, Anda com a morte na mão, anda com a morte na mão. Anda com a morte na mão, anda com a morte na mão. Obrigado. 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 Euro. Obrigado. Obrigado. Conheço.